Nova coleção de mochilas da Família Arqueira! E tem até mochila de rodinhas! Tem também nova coleção de cadernos do Arqueiro Boladão! Só pra quem vai estudar e tirar muito 10 esse ano! Não perde tempo! Entra já no site FamíliaArqueira.com para as faltas aulas sem grande estilo nesse ano de 2024! Fiz uma mudança no visual! Agora eu sou um homem sério! Eu finalmente consegui um emprego! Vou trabalhar como caminhoneiro aqui na cidade do Roblox e vou fazer várias entregas! Na verdade, eu vou tentar! Eu nunca dirigi um caminhão antes! Vai ser a primeira vez e já vai ser trabalhando, carregando grandes cargas! Na minha garagem, eu tenho 5 opções de caminhões para escolher e trabalhar! Mas antes de dirigir um caminhão, eu vou dirigir um carro! E eu posso escolher um desses dois carros! Gol Quadrado ou Fiat Marea? Entre esses dois, o meu preferido é o Gol Quadrado! Acabei de colocar ele na pista e já recebi um aviso! Você não tem carteira de motorista! Mesmo assim, eu vou tentar entrar aqui no carro! Vamos ver se eu posso dar partida! Sim, eu dei partida no carro e eu posso dirigir! Mas eu vou ter um grande problema se a polícia me parar! Porque eu não tenho habilitação! Vou dar uma acelerada aqui no Gol! Vou aproveitar que eu estou em uma pista de corrida! E vamos ver a velocidade máxima dele! Que isso? Está muito lento! Eu preciso fazer uma modificação nesse carro! Eu tenho que deixar ele mais rápido! Eu estou acelerando há um tempão! E só agora chegou em 80 por hora! Eu vou tentar correr de volta aqui no final da pista! E eu quero chegar em 100 quilômetros! Vamos! Porque está aparecendo uma tarefa impossível para o Golzinho aqui! Acelera! 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 Está difícil! Esse carro está achando que eu sou uma piada! Vai! Eu estou dando o meu máximo! Cheguei aqui no final da pista! E cheguei nos incríveis 80 quilômetros! Agora eu tenho que ir até a autoescola! Mas eu não posso ir andando na contramão! Eu tenho que ir para o outro lado! Já não basta estar andando sem habilitação! Estou andando na contramão! Aí eu estou querendo ser preso desse jeito! Não dá! Agora sim está tudo bem! Estou chegando até a autoescola! E a autoescola fica aqui na cidade! Monte Alegre! Opa! Estou procurando a autoescola! Alguém conhece aqui a cidade? Essa é uma oficina! A oficina do Serginho! Depois eu vou passar aqui para fazer uma funilaria no meu carro! Vou mudar a pintura! Vai ficar top demais! Eu acho que essa é a autoescola! E logo aqui na entrada tem um Celta! Esse eu não tenho na minha garagem! Mas eu pretendo comprar esse carro! E aqui a gente já tem um anúncio! Autoescola! Melhor preço da cidade! É aqui mesmo! Vamos então começar! Acabo de encontrar um problema! Eu cheguei até a autoescola para tirar carta de motorista! Mas para eu fazer isso eu preciso de 1500 moedas! E eu só tenho 500 moedas! Então eu ainda não posso trabalhar como caminhoneiro! Se eu não posso dirigir um carro... Imagina um caminhão! Eu vou ter que arrumar outro emprego na cidade! Eu acabei de passar na frente da oficina do Serginho! E eu vim aqui pedir um emprego! Ainda bem que eles estavam precisando de um mecânico! Já tem um trabalhando ali! Eu vou ficar aqui só aguardando alguém chegar com o carro! Para fazer uma modificação! Para mexer na pintura! Olha o caminhoneiro louco ali! Nossa! Está levando duas cargas! Alguém aí quer pintar o carro? E aí senhor policial? Está parando aqui para fazer alguma modificação aí no carro da viatura? Pode deixar comigo! Pode entrar! Seja bem-vindo! Isso! Vai entrando! Vai entrando! Já vou solicitar aqui para fazer a modificação no carro da polícia! E agora vamos ver se o policial vai aceitar! Olha lá! Olá! Boa tarde! Já fiz a pergunta! O que o senhor gostaria no carro? Posso mexer na suspensão, na cor, no farol, no motor, nas rodas? Muita coisa! Será que tem como mudar a cor do carro da polícia? E se eu modificar, hein? Desce e pinta de azul claro! Azul claro? Será que vai funcionar isso? Não! Não está dando! Não dá para pintar de azul! Mas ele está pedindo para rebaixar! Então, vamos rebaixar aqui o carro da polícia! Nossa! Rebaixei demais! Eu vou aumentar um pouco a parte da frente! E eu acho que assim fica numa altura legal, hein? Olha isso! Olha o carro da polícia agora! Rebaixado, senhor! Eu avisei que não dá para pintar o carro da polícia! E o senhor policial aqui pediu para aumentar um pouco! Vamos ver se ele gosta assim! Acho que ficou bom! Está muito parecido com o que estava antes! Falou que está bom! Gostou do serviço! Já fiz a cobrança aqui pelo trabalho! 200 reais! Olha o que é isso! Não, não, não! Trabalhou de graça! Mexi na suspensão de graça! O policial foi embora sem empolgar! Olha o que ele está fazendo com o carro! Que eu acabei de... Trabalha! Ele está capotando o carro ali atrás! Já fiz a minha reclamação! Policial não pagou pelo trabalho no carro! Estou pobre! Trabalhando de graça! Eu tenho que realizar o meu sonho de ser um caminhoneiro! Mas para isso eu tenho que tirar carteira de motorista! Chegou aqui o novo cliente! Quer modificar o caminhão, senhor? Pode entrar! Pode entrar! Não, não, não! Eu estou achando que é o mesmo policial! Esse aí não me pagou! E esse caminhoneiro aqui é o pior do mundo! Ele não consegue nem entrar na oficina do Serginho! Vai, amigo! Vai, amigo! Estou precisando de trabalho aqui! Já fiz aqui a solicitação! Opa! Deixa eu fazer a solicitação! Já pedi para mexer aqui no caminhão! Vamos ver se ele vai deixar! Eu quero trabalhar! Eu quero trabalhar! Vamos, amigo! Vamos, amigo! Me deixa trabalhar! Me deixa trabalhar! Ele está querendo que o carro da polícia saia da frente! Tem muitos mecânicos aqui! Opa! Isso aqui é um sonho? Olha quem voltou! O policial! E ele disse que vai me pagar mil! Vai me pagar mil moedas pelo trabalho que eu fiz! É! Ele voltou! Tem um outro mecânico aqui ajudando o policial me fazer um pix! Ele já está com o celular! E vamos ver se o dinheiro vai chegar aqui! Ele disse que vai me dar mil moedas! Se eu conseguir mil moedas aqui... Opa! Esse policial me deu cem! Ele me fez o pix aqui de cem reais! Valeu, amigo! Eu tinha cobrado duzentos! Você disse que ia mandar mil! Mandou cem? Pelo menos não foi sem pagar! Obrigado! Tenham bom dia! Opa! Falou para esperar! Será que ele vai mandar mais? Será que ele vai mandar mais? Já dei um aviso aqui na cidade! Venham na oficina modificar a cor do carro! Estou com promoção! É! Promoção insana! Vou cobrar 500 moedas para mudar a cor! Estou precisando de dinheiro! Eu tenho que tirar logo a minha carteira de motorista! Finalmente um cliente apareceu aqui! Vou modificar o gol quadrado dele! Ele quer mudar a cor! Já perguntei qual cor que ele quer nesse carro! Vermelho! Ótimo! Então, já deixei vermelhão! Eu vou fazer uma mudança aqui na roda! Vamos ver se ele vai gostar! Não deu para deixar a roda amarela! Já fiz o meu trabalho e agora já cobrei o meu preço! Opa! Já me reconheceram aqui! Vamos ver se alguém aí vai me mandar dinheiro! Que eu estou tentando trabalhar aqui! Mas eu trabalho de graça! Ninguém me paga! Ninguém vem consertar o carro comigo! Fazer uma pintura! Nada! Vamos lá, senhor! Estou aguardando aqui o pagamento! Aí sim! Já me pagou mais 250 na conta! Obrigado, amigo! Volte sempre e aproveite aí o vermelhão! Mais um carro aqui! Está querendo fazer uma modificação? Parece que não! Já que não tem trabalho! Eu estou pedindo dinheiro aqui para o pessoal mesmo! Vamos ver se alguém aí vai ter pena de mim! E vai mandar dinheiro para eu tirar finalmente a minha carteira de motorista! Mesmo sem ter habilitação, eu consigo dirigir um carro! E um caminhão? Será que é a mesma coisa? Coloquei aqui o caminhão e tem um aviso! Que eu preciso da carteira tipo E para dirigir um caminhão! Então, quando eu conseguir as moedas, eu já vou tirar logo a carta de caminhão! Pois eu quero ser um caminhoneiro! Opa! Acabei de receber um pix de mil moedas! Já fiz aqui o meu agradecimento! Obrigado! Você é uma lenda! Agora eu vou pegar aqui o meu caminhão azul! E já vou partir para a autoescola! Foi muito bom trabalhar aqui na oficina do Serginho! Muitas experiências como mecânico! Mas agora eu tenho que trabalhar como caminhoneiro! Não acredito! Tem um jogador prendendo a minha roda! Sai daí, maluco! Agora sim! Finalmente! Vamos para a autoescola! Tirar a carteira de motorista! Chegou o grande momento! Eu tive que trabalhar duro para chegar até aqui! E agora, vamos tirar a carteira de motorista! Você é um verdadeiro caminhoneiro! Não posso derrubar os cones! Passei por uma lombada agora! Se eu tivesse com a carga, com certeza já tinha caído nessa velocidade! E eu percebi uma coisa! O caminhão é muito mais rápido que o gol quadrado! Muito mais! Agora, para provar que eu sou bom motorista! Eu tenho que ficar parado! Porque essa é uma placa de pare! É uma parada obrigatória! Não tem ninguém na rua! Não tem nenhum carro! Posso passar! E pronto! Agora eu tenho carteira de motorista! E posso trabalhar como caminhoneiro! Eu tenho que dirigir até o terminal de cargas! Para começar o trabalho! E esse terminal de cargas parece que fica na roça! Muita calma! Não pode bater o caminhão novinho! Depois, eu quero passar lá na oficina do Serginho! Para pintar esse caminhão azul de verde! Mas antes de fazer essa pintura! Eu tenho que fazer a minha primeira entrega! Afinal, eu não sei quanto que vão me cobrar para uma pintura verde! Se for muito caro e eu não tiver dinheiro para pagar! Vão chamar a polícia para mim! Eu achei que o terminal de entregas ficava aqui no sítio! E eu estava muito enganado! Agora eu tenho que sair daqui! Bom, eu vou tentar ir dirigindo pelo gramado mesmo! Vou tentar cortar caminho! Pois parece que o terminal de cargas está muito longe! Vou dirigir aqui pelo gramado mesmo! Mas quando tiver com carga no caminhão... Aí não vai ter como fazer essas loucuras não! Olha isso! Mais de 100 por hora aqui na montanha! É isso aí! É o caminhoneiro maluco! Cheguei no terminal de cargas! Coisa boa! É aqui! Cheguei! Agora é só colocar uma carga! Hora de descer e escolher! Não! Bati o caminhão! Espero que seja tudo bem! Vou ter que tirar ele daqui! Porque a carga vai aparecer exatamente nesse lugar! Inclusive, eu já vou deixar o caminhão aqui manobrado, prontinho para só prender a carga aqui na traseira! Ótimo! Vamos selecionar! O que será que o Robin Hood caminhoneiro vai levar, hein? Tem várias opções de cargas e eu vou pegar a carga número 1, que é muito grande! Olha o tamanho! Eu tenho que deixar o caminhão aqui exatamente nessa área verde e prender! Então vamos lá! Hora de entrar aqui! Vou ter que dar uma manobrada! Ótimo! Agora uma ré! Com cuidado, com cuidado até chegar no verde! Chegou! Só prender a carga! Tô pronto! Vamos nessa! Vamos para a minha primeira entrega! Temos um problema! Parece que o meu caminhão não consegue levar essa carga! Eu vou ter que escolher outra! Deixa eu tirar isso aqui! Não tô acreditando nisso! Vou pegar outra carga porque essa daqui deu errado! Meu caminhão não consegue levar! Vamos ver se essa carga aqui eu consigo! Vou ter que dar uma ré aqui no caminhão! Já tá ligado! Não sei não, hein? Também acho que não vai dar certo! Vamos ver se ele vai andar! Entrei! Funcionou! É isso aí! Tô com a carga certa e agora vamos para a entrega! O desafio já começa aqui na saída! Não é fácil não! Bem que podia levantar essa cancela aqui, hein? Ah, mas eu posso passar por ela! Ótimo! Acidente de caminhão! Esses caminhoneiros da cidade são loucos! Mas eu vou respeitar as leis de trânsito e fazer uma entrega segura! Agora tô mais que o preparado normal pra fazer a entrega! Vamos lá! Eu tenho que acelerar! Opa! Tem uma faixa aqui na rua que eu posso seguir! Então é por ela que eu vou que vai ser bem mais rápido! Por essa faixa aqui eu posso andar! Vamos ver em primeira pessoa! Olha o interior do caminhão! Parece que tá anoitecendo! Era só impressão minha! É dentro do caminhão que tá escuro! Agora aqui eu acho que eu já posso virar! Vamos, vamos! Eu acho que eu tô na contramão, mas ainda bem que o caminhão não veio de frente comigo! Opa! O que que é isso? É um caminhão batendo a minha carga! E agora pra eu sair daqui, hein? Vamos! Tem que dar um jeito! Tô quase! Ótimo! Consegui! Fazer a primeira entrega já tá sendo um grande desafio! E vamos ver qual é o destino dessa entrega! É ali na frente! É no supermercado! Cheguei! No mercado! E agora é só entrar aqui com o caminhão pra finalizar a entrega! Será que passa aqui? Passou! Não, o caminhão passou, mas a carga não! Então eu vou dar a volta aqui por trás! Tem mais um caminhão chegando, mas esse aí tá sem carga! Vou dar a volta aqui por trás, no gramado mesmo! E agora é só finalizar! É só finalizar! Eu recebi mais de 4 mil moedas! Nunca foi sorte, sempre foi Deus! Já deixa a flechada no like, porque agora eu vou passar ali no Serginho e eu vou deixar o meu caminhão verde! Clica no gostei e comenta caminhão! Acabei de chegar aqui, eu vou querer mexer na suspensão desse caminhão aqui, hein? Será que tem como deixar ele mais alto? Opa! Alguém aí pra me atender? Algum mecânico? Olá, amigo! Você pode me ajudar? Eu aceito! Já fiz aqui o pedido! Abaixa um pouco e deixa verde! Vamos ver o que ele vai aprontar aqui no meu caminhão! Eu disse pra rebaixar e pintar de verde! Será que ele vai conseguir fazer isso? Não é pra baixar muito, não! Agora sim anoiteceu! Já até liguei a lanterna aqui! Vamos ver se o mecânico vai dar conta se vai pintar de verde! Tá baixando! Abaixou demais! Abaixou demais! Nossa! Não anda desse jeito! Já dei o aviso aqui! Aumenta um pouco e é pra deixar igual na frente e atrás! Não faz sentido deixar a frente toda baixa desse jeito! Não vai sair do lugar! Que que é isso? Meu caminhão tá sendo modificado! Eu tô parado e eu tô tomando uma abordagem da polícia! Já mandei! Estou parado, senhor! Ele quer que eu desça agora! Não, 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 não! Eu não fiz nada! Eu tô aqui só modificando meu caminhão! Você para de ser louco, senhor policial! Vai pra frente! Tá achando que tá de brincadeira comigo, rapaz? Eu tô indo embora! É um policial folgado? Que isso? Não, ele só pode tá de brincadeira comigo! Eu vou dar a volta aqui e eu vou entrar de novo lá na oficina do Serginho! E eu espero que aquele policial já tenha saído! Sai! Não, não, não! O que que eu fiz pra merecer uma coisa dessas? Amigão! Vou aprender a dirigir! Isso! Sai pra lá! Sai pra lá! Espera! É o policial? O que tava lá na oficina? Eu acho que sim! Eu vou entrar aqui de novo! E agora... Vamos ver o que eu consigo! Abaixou aqui a parte da frente do caminhão! Tinha que abaixar atrás também! Isso! Esse amigo aqui vai me ajudar! O mecânico que tava me ajudando... Tá bem aqui! Ele tá pedindo dinheiro! Mas ele nem fez nada no meu caminhão! Só abaixou e estragou tudo a suspensão! Bom, eu vou mandar aqui pra ele... Trinta reais! Vamos fazer aqui trinta reais! Mandei os trinta reais! E esse mecânico aqui não tá conseguindo deixar o meu caminhão verde! É muito fácil! Não, não! Sério! Eu vou ter que virar mecânico pra pintar o meu próprio caminhão! Ah! Agora eu entendi! Senhor! Não tem como pintar veículos com estampa! Então eu vou escolher outro caminhão! Esse era o problema! Acho que agora vai! Troquei de caminhão! Vamos ver se funciona! É pra deixar verde! Agora sim! Finalmente! Escolhi um caminhão que dá pra pintar! Agora pedi pra dar uma rebaixada no caminhão! E esse mecânico aqui eu lembro dele! Foi ele que me ajudou com mil moedas pra tirar a minha carteira de motorista! E agora eu vou retribuir! Eu vou dar 2.500 pra ele! Aê! Deu uma baixada! Ficou top demais! Ele disse que ficou 400 o serviço! Mas eu vou mandar 2.500 pra ele! Mandei! Mandei 2.500 pra ele! Ele ficou feliz que eu enviei mais! E eu disse que é de agradecimento daquela vez! E agora vamos pra mais uma entrega! Dessa vez com o caminhão preparado! O caminhão tá um pouco mais baixo agora! Tá verde! A cor que eu gosto! Vamos pra mais um dia de trabalho! Acelerando aqui no gramado! Indo até o terminal de cargas! E agora que eu tô com um modelo de caminhão diferente! Vamos ver se eu consigo uma carga diferente! Vou pegar uma carga gigante! Uma carga dupla! Cheguei aqui! Agora já vou deixar o caminhão mais ou menos preparado! Pra prender na carga! Perfeito! Opa! O que é isso? Parou, parou! Tá dirigindo sozinho! Eu tinha que ter puxado o freio de mão! Fica ali na frente! Isso! Aqui! Perfeito! Agora é só desligar! Pronto! Carga dupla! Olha o tamanho disso! Ih! Já tem problema aqui logo no começo! Será que eu vou conseguir prender essa carga? Vamos descobrir! Liguei aqui o caminhão! Opa! Não tá entrando! Não entra aqui embaixo da carga! Ai! E se eu tentar encaixar do jeito que tá? Parece que deu, hein? Eu acho que funcionou! Acelera! Acelera! Ih! Tá dando certo! Tá saindo! Tá saindo! Olha o tamanho! Robin Hood caminhoneiro tá na área! Olha a área interna desse caminhão! Tá top demais! E aqui é escuro porque o vidro é escuro! Aí dá a impressão até que tá de noite! Eu tenho que ir nessa direção! Sair com uma carreta dessas! Não é fácil! Acelera e faz a curva! Opa! Vamos acelerar! Vamos acelerar! Não tá dando! A roda tá passando aqui atrás! Olha isso! Tá difícil! Vamos! Vou ter que dar uma ré! E agora sai em direção à grama! Não tô conseguindo sair do lugar! Agora tá dando certo! Volta! Vou ter que voltar! Tô na pista! Mas a carreta não vai fazer essa curva! Não vai! Na verdade fez! Eu consegui! É isso! Foi muito difícil de tirar! E agora tô andando aqui... Olha! Eu tô na minha faixa! Eu tô na minha faixa! Mas tem um maluco vindo... Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando no que ele fez! Bandido! Você é um bandido! Vem na contramão! Tem que ir pra cadeia! Correndo na contramão! Bateu no meu caminhão! Vamos ver se dá pra recuperar, hein? Essa cidade aqui tá um caos! Caminhão tá ligado, mas olha pra sair do lugar aqui vai ser difícil! Vou tentar empurrar aqui o caminhão pra ver o que acontece! Eu vou ter que empurrar o caminhão! Isso! Empurra, empurra! Vamos ver se agora vai! Funcionou! É um milagre! Depois dessa batida insana! Eu disse! Eu tava aqui na minha faixa... Numa boa! Quando de repente... Uma batida violenta! Agora eu vou ter que empurrar a carga pra pista! Porque metade ficou aqui fora! Finalmente! De volta ao trabalho! Essa tá sendo a entrega mais difícil de todas! Eu vou ter que seguir aqui por essa pista! Eu tenho duas faixas! Só a faixa da esquerda que é contramão! Então eu posso andar aqui numa boa! Aproveitando que a pista tá livre! Agora eu vou pegar a saída da esquerda! Porque eu já tô perto do meu destino! Só não pode ter nenhuma lombada por aqui! Não pode ter nenhuma lombada que vai ser um problema! É isso! Acelerando! Mais de 100 por hora! Vou ter que passar pelo pedágio! Eu acho que eu tô indo pra outra cidade fazer essa entrega, hein? Vamos, vamos! Nunca chega esse destino! Opa! Parece que eu cheguei! Farinhas do campo! Então eu tô fazendo uma entrega de... Farinha de trigo! De novo! De novo a carga ficou presa! Não conseguiu subir! É muito inclinado esse lugar! Vamos, caminhão! Vamos descer! Vou ter que dar um jeito aqui! A roda tá passando! Olha aí! Eu tô acelerando pra dar ré, mas não vai! Então vamos empurrar! Isso! Agora liga o caminhão! Hum! Que problema, hein? Vamos ver se eu consigo ir por aqui pela grama! Parece ser mais seguro! Olha a loucura! Andando aqui no gramado porque é ali! Aquilo não é uma subida! Aquilo é uma rampa! E parece que aqui é a mesma coisa! Olha isso! Tem que tá muito rápido! Tem que tá numa velocidade incrível pra passar nessa rampa! Então vai! Será que agora passa? Não passou! Vou ter que empurrar o caminhão! Ai! Não vai! Tá difícil! Eu tenho que subir ali! Agora que eu parei pra pensar! Talvez eu esteja com essa dificuldade toda! Porque eu rebaixei o meu caminhão! Só agora que eu lembrei disso! Caminhão rebaixado! Não tô conseguindo subir aqui com a carga! Isso explica toda essa dificuldade! Não! Isso aqui... Mas essa dificuldade tá demais! Tá demais! Eu vou voltar! É sempre um problema isso aqui! Sempre um problema! Vamos acelerar aqui agora pra trás? Mas a carga tem que vir junto! Aí agora eu vou fazer uma manobra pra voltar acelerando ao máximo! É! Eu vou acelerar ao máximo! E eu recebi um aviso que eu tô dirigindo o caminhão na contramão! Certo! Não tô mais na contramão! Vou fazer o retorno! E vou acelerar muito! Pra tentar passar por aquela subida! Olha a polícia aí! Não! Senhor policial! O que você fez? Você não sabe o quanto foi difícil pra chegar até aqui! E lá vou eu de novo! Tirando o caminhão! Tô de volta! Tô de volta! E agora é pra acelerar! Vou acelerar muito pra passar naquela subida! Vamos, vamos! A aceleração tá um pouco lenta aqui! 70 por hora! 80! Eu tenho que passar de 100 por hora pra passar ali! 90! 100! Passei de 100! É agora! É agora! Vai! Vai! Passei! Uhul! Nossa! Parecia impossível! Mas eu consegui! Mais uma missão completa como caminhoneiro! Eu sou o melhor! E agora depois de fazer a entrega, eu tô sendo perseguido pela polícia! Minha vida não tá sendo fácil aqui na cidade não! Olha o policial acelerando! Tá comendo poeira! É o caminhão verde passando! Caminhão verde que corre muito! Agora sem a carga, eu já tô atingindo 180 quilômetros! Bateu 200! 200 caminhão vai voar! Esse caminhão vai voar! Não posso bater aqui no pedágio! Passei! E o policial ficou pra trás! Não consegue me alcançar! O caminhoneiro mais maluco do país! Opa! Acelera, acelera, acelera! Tem alguns cones na pista, mas nada pode me parar! Vou bater 300 quilômetros por hora! Bate 300 quilômetros por hora! Não! Esse eu fiz na linha! Freia, 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 freia! Será que o policial ainda tá me perseguindo? Eu acho que não! Não é possível! Deve ter ficado pra trás faz tempo! Consegui! Ficou pra trás! Já dei aqui o documento pro policial ver que tá tudo bem! Não teve jeito! Ele me alcançou! Deixa eu entregar aqui pra ele! Aqui mostra que eu sou um cidadão de bem! Ele disse que eu não tenho habilitação! Fala! Tá louco! Opa! Não é assim que se fala com o policial! Ele confundiu! Eu não tenho carteira de carro, mas eu tenho de caminhão! Ele disse! Tá duvidando de um policial? Falei! Você é um bandido! Isso sim! Eu vou dar fuga nele! Tchau! Ah! Que que é isso? Eu vou ter que trancar meu caminhão! Ah! Ele parou! Ele parou! Meu caminhão! Socorro! Socorro! Ah! E agora? E agora? E agora? O policial tá bem atrás de mim! Meu caminhão tá lá na frente! Eu tenho que chegar até ele! Ele tá andando sozinho! Ele tá vindo! Corre! Meu caminhão não para de andar e a polícia tá vindo! O policial tá de carro aqui atrás! Opa! 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 Mas você para! Você não me pega! O policial tá me desafiando! E eu disse assim pra ele! Deixa eu pegar a carreta que você não me acha mais! O carro dele é esse aqui! É o policial que disse que eu não tinha carteira de habilitação mesmo eu tendo! Vou entrar aqui agora! O carro tá trancado! Destranquei! Destranquei! Agora? Eu vou sair daqui! Eu vou dar fuga! Vamos ver se o policial vai conseguir me pegar! Fiz um desafio ali pra ele! Tô acelerando! E ele tá vindo! Tá vindo! Eu vou sumir da visão dele! Quando eu frear não vai ter mais ninguém atrás de mim! Confia que aqui é motorista! Opa! Agora! Pega esse caminho aqui! E já pega esse outro! E eu vou voltar pra pista! Calma que tem uma barreira aqui! Tem uma barreira! Será que o policial ainda tá me perseguindo? Não é possível! Depois de todas essas manobras... Fiz uma outra ainda! Nada de viatura por perto! Foi mais fácil do que eu pensava! Espera aí! Deixa eu parar em um lugar seguro! Meu caminhão chama muita atenção nessa cor! Aqui eu acho que não dá pra ninguém ver! Aqui eu acho que eu tô seguro! Agora eu vou perguntar! Cadê você, policial? Cadê você, policial? Foi muito fácil! Deixei pra trás com o meu poeira! É o caminhão verde! E eu virei o maior caminhoneiro da cidade! Também o mais rápido de todos! Para o meu poeira! O que é o meu Jesus? O que é o meu Deus? E aí Quando eu tenho, eu tenho tempo de...